Olá amigos do YouTube, estamos mais uma vez em nosso canal com o Leo Anco. Esta vez fabriquei essa flauta em Dom Maior para meu amigo Daniel. Daniel, ele pediu uma flauta com o nome dele gravado na flauta. Graves, meios e agudos, 22 tubos. Flauta profissional que estarei testando para vocês ouvirem meus amigos. Aqui vai o teste com essa linda melodia Aleluia. Música 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 Música